E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos e hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um cartão de visitas utilizando um grid como base no Illustrator. A vantagem de utilizar um grid é a facilidade que você tem pra organizar os elementos dentro do seu layout, tá? No tutorial de hoje a gente vai utilizar um grid modular, quadrado, como esse que você tá vendo aí na imagem. Só que eu não vou parar por aí não. No próximo tutorial, e isso é uma promessa, eu vou ensinar você a criar esse mockup aqui no Photoshop. Pode me cobrar, tá? E antes de começar, você pode fazer o download do conteúdo fictício que eu criei pra esse cartão aí na descrição do vídeo. Mas você pode, claro, utilizar qualquer conteúdo, o importante é você entender o processo, tá? Então vamos pro tutorial. A primeira coisa que eu fiz foi criar um arquivo novo, que eu nomeei como cartão, e utilizei as medidas 90x50mm. Com sangramento de 5mm. Na opção Advanced eu verifico se o arquivo tá em CMYK 300ppi e clico OK. Como meu arquivo já tá criado, eu vou cancelar. Eu alterei o nome da camada pra Layout, ok? E agora a gente vai criar o nosso grid. Primeiro eu vou criar uma nova camada e nomear como grid. Agora eu posso pegar a ferramenta retângulo, clico no meio da tela e digito os valores de 90x50mm, que é o tamanho do nosso cartão. Clico OK. Como ele criou um objeto com preenchimento preto e sem contorno, eu vou apertar Shift-X pra inverter essa relação, tá? Então agora eu tenho o objeto sem preenchimento e com contorno preto. Alinho ele pelos centros horizontal e vertical e vou em Object Path Split Into Grid. Vou habilitar o preview pra gente poder ver o que vai acontecer, tá? Aqui eu preciso tomar uma decisão sobre o tamanho que eu quero pro meu grid. Normalmente eu utilizo valores proporcionais a 5mm. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que 5mm é uma distância segura entre a margem do meu cartão e o conteúdo do cartão. Além disso, com um grid de 5mm eu consigo chegar a 1cm, 2cm, 2,5cm e por aí vai. Pra deixar o grid ainda mais preciso eu vou subdividir esses 5mm em 4 unidades de 1,25. Então eu posso acrescentar colunas até o valor width chegar a 1,25 ou eu posso dividir 90 por 1,25. No final o resultado vai ser o mesmo, 72 unidades ou, no caso, colunas. Pra definir quantos quadrados eu teria na vertical já posso pegar a altura do cartão, 50, e dividir por 1,25. O resultado é 40 unidades ou linhas, nesse caso. Clico ok e tá aí. O grid tá pronto. Então só pra você entender o que a gente acabou de fazer aqui. A gente criou 72 quadrados na horizontal e 40 quadrados na vertical. A gente só conseguiu criar esse grid quadrado porque o número de quadrados horizontais em relação aos verticais está na mesma proporção que a relação entre a largura e a altura do nosso cartão. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar a largura do nosso cartão, 90, e dividir pela altura do nosso cartão, 50, a gente tem o valor 1,8. Da mesma forma, se eu dividir 72, que é o número de quadrados horizontais, por 40, que é o número de quadrados verticais, a gente tem o mesmo valor, 1,8. Por isso que é bom a gente entender um pouco de proporção, galera. A gente só vai ter um grid quadrado se o valor da altura desse quadrado for, obviamente, o mesmo que a largura. Então beleza. Agora é só dar uma refinada no nosso grid. Eu vou mudar a espessura dele pra 0,3 e alterar a cor desse contorno pra magenta. Também vou diminuir a opacidade dele pra 20% e depois disso bloquear a camada. Agora a gente já pode começar a criar a frente do nosso cartão. Eu vou pegar o logo que eu criei pra esse tutorial e colar aqui, mas antes eu preciso habilitar a camada Layout e vou esconder o nosso grid por enquanto. Colo ele e confiro se tá alinhado pelos centros. Beleza. Agora eu volto a habilitar o nosso grid e olha só que bacana. Como você pode ver, eu criei esse logo em cima do grid que a gente acabou de fazer. Eu fiz isso pra te mostrar outra vantagem de se trabalhar com grid. Você também pode criar logos tendo um grid como base. E não somente logos como esse que eu fiz, quadrado. Mas essas dicas eu vou deixar pra outro tutorial. Agora eu vou criar um fundo com a ferramenta retângulo. E o tamanho vai ser o mesmo do nosso cartão, 90x50. E vou aplicar 100% de cyan. Seleciono o logo e mudo a cor pra branco. Eu vou criar um quadrado de 2,5x2,5mm e alinhar ele numa distância de 3 unidades pra baixo e 3 unidades aqui pra direita. Duplico ele com Alt apertado até chegar na mesma distância do outro lado. Seleciono os dois e clico Ctrl Alt B pra dar um blend. E agora eu vou em Object Blend Blend Option. Habilito o preview. Clico em Specified Steps e digito o valor 15. Ele insere 15 quadrados entre esses dois que a gente acabou de criar. Tá? Clico OK. Pra criar os quadrados de baixo, basta eu arrastar com Alt e o Shift apertados até alinhar com Grid nessa posição aqui. Agora é só utilizar o atalho Ctrl D pra ele repetir a última ação que você acabou de fazer. Seleciono todos os quadrados com Shift apertado porque eu preciso quebrar esse efeito e criar objetos separados. Pra isso eu vou em Object Expand e clico OK. Agora aperto Ctrl G pra agrupar os objetos e altero a cor desse grupo pra 75% de cian. Ficou uma bagunça, mas não se assusta não. Eu vou entrar nesse grupo, dando dois cliques nele, e desagrupar tudo aqui dentro. Isso porque ele criou grupos com as linhas que a gente duplicou. Então seleciona tudo e aperta Ctrl Shift G algumas vezes só pra garantir e deleta esses quadrados em volta do logo, tá? Também vou deletar esses aqui das laterais só pra equilibrar com o nosso logotipo. Agora vou pegar esse quadrado da quina e crescer ele até o canto da página e vou duplicar ele pros outros 3 cantos. Mudo a cor deles pra branco, deleto esses quadrados que ficaram por cima, e pronto. Agora é só sair do grupo dando dois cliques fora do layout. E a frente do cartão tá pronta. Vamos pro verso agora. Vou dar um zoom de 200%, desbloquear a camada Grid, selecionar a ferramenta Artboard, ou atalho Shift O, tá? Clicar no cartão sem soltar o mouse e com Alt pressionado eu arrasto pra direita. Pronto. A gente duplicou o conteúdo e manteve as camadas do mesmo jeito. Então se eu ocultar a camada Grid, você nota que ele oculta nos dois layouts, tá? Agora é mole, né? Só entrar nesse grupo dando dois cliques com a seta preta. Excluo esses quadrados deixando apenas os externos e altero a cor de tudo pra 15% de Cyan. Agora eu seleciono somente os quadrados grandes e copio a cor da frente do nosso cartão com o conta-gotas. Mudo a cor do fundo pra branco e a cor do nosso logo também pra Cyan. Vou visualizar o Grid novamente, bloquear e agora vou redimensionar o nosso logotipo entre esses três quadrados da vertical e aliar ele com o primeiro quadrado aqui da horizontal. Pronto. Agora eu vou copiar o conteúdo de texto e colar aqui. Você pode baixar, se você quiser, as fontes OpenSense e Halloway no Google Web Fonts, tá? Eu vou usar as duas aqui, mas você pode usar qualquer uma. Então vamos lá. Vou copiar somente o endereço do cartão por enquanto, ok? Eu vou deixar o texto copiado e procurar o meio da altura do cartão desenhando uma linha qualquer e alinhando ela pelo centro vertical. Então agora eu sei onde tá o meu meio. Agora eu crio uma caixa de texto logo abaixo do centro e colo o texto que eu copiei. Altero a fonte pra OpenSense, 7,5, e vou alinhar a primeira linha com o meu Grid. Agora eu procuro uma entrelinha que também se adapte ao meu Grid. Não é necessário alinhar suas entrelinhas com o Grid, ok? Mas como a gente tá aqui estudando o Grid, não custa nada. Eu acho que 11.8 de entrelinha tá ótimo pra esse exemplo e agora eu posso deletar a linha que eu criei. O resto é mole, né, pessoal? Nem preciso perder muito tempo agora. Vou alterar a cor do texto pra Cian e reorganizar o conteúdo de acordo com o meu gosto. Como eu já tenho o texto formatado, eu só duplico ele e colo o restante do conteúdo. O texto já entra na formatação certa. Por último eu pego o nome e também busco o alinhamento dentro do Grid. Nota como tudo ficou bem alinhado dentro do Grid. Tá aí. Fim do layout do cartão. Agora é só salvar pra impressão. Antes de salvar pra impressão, salva seu arquivo original, ok? Agora é só sangrar o layout até a margem que a gente criou. Na frente eu vou sangrar a área azul e os quadrados brancos. E no verso eu vou sangrar apenas os quadrados grandes, os azuis. Agora eu vou escolher a camada Grid e depois disso eu vou converter todo o conteúdo em curvas. Pra fazer isso eu uso o atalho Ctrl A pra selecionar tudo. E depois eu aperto Ctrl Shift O pra converter em curvas. Agora eu vou em File, Save As, escolho PDF, clico em Salvar e marco a opção PDF X1A 2001. Vou em Marks and Bleeds, habilito Tree Marks, Registration Marks e também habilito a opção Use Document Bleed Settings pra ele puxar os 5mm que a gente estipulou como margem. Agora eu clico em Salvar PDF e ele abre o nosso cartão com todas as marcas de registro e corte devidamente posicionadas. Agora é só enviar pra gráfica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, como sempre, pode ficar à vontade pra dividir aí nos comentários. E se você quiser ficar por dentro das novidades, se inscreve no meu canal ou acompanha pelas minhas redes sociais. Você também encontra o meu portfólio e outros assuntos relacionados a design no meu site, WalterMatos.com. É isso aí então, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.